Mãe, eu peguei um! Segura, segura! Essa não mostrou nem a cara! Olha lá! Tá, mãe! Ô menino! Caramba! O que foi, massa? Hã? Ai, caramba! É... Ó! Olha a sujeira, pessoal! Olha a sujeira! Olha isso! Nossa, velho! Chega a dar desgosto, meu irmão! Ó! Tá doido, velho! Ninguém gosta de fazer nada no lugar! Ninguém gosta de limpar! Não, essa enxada já tava aí! É, osso! Moço, esse aí é fazendo serviço de gente porco! Gente porco, velho! Às vezes pode ser até conhecido mesmo! Já vi gente falar que não faz, não faz, não faz! Tem um lugar limpo! Que vira as costas aí! A própria gente que às vezes pesca com a gente! Moço, depois achar ruim ainda! Por isso que não tem solução nenhum esses rios aí! Nem nada! Olha o tanto de lixo que tem pra cá! Ai, ai, ai! Tá doido! Olha o tanto de lixo que já catou ali! Pessoal, leva seu lixo pra cá! Ou então queima! Muito lixo! E a todas as vezes a gente pega esse tanto de lixo aqui! Galera, eu posso não dar o exemplo em comer o peixe em pegar o peixe mas isso aqui, ó! Não justifica caso nenhum! O que eu tô falando! Porém, isso aqui é a maior lambança do ser humano! Que é a contaminação de todas as coisas! Em relacionado a rios, riacho! É aonde que... Se quer sempre pegar um peixinho, vamos preservar um pouco! É aonde que os trem top, manilha, rio... Aí depois você pergunta por que que a gente pesca no esgoto? Por que que vocês pescam num lugar tão podre? Mas é por conta desse tipo de coisa que começa um grande rio desse aqui começar a ficar no nível de esgoto! Tchau! Olha! Olha que tamanho! Tchau! E aí Aê 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 Peguei uma Aí pessoal Peguei uma traíra Tá doido Olha o tamanho da monstra O frito já tá garantido galera Aí ó Aí ela veio Ela veio Peguei Aí ó Peguei Peguei Aí ó Olha a monstra pessoal Olha a monstra Me ajuda aqui Consegui Aí ó Monstrona aí ó Aí ó Falei aqui Consegui a monstrona Olha o tamanho da bruta Aí ó Olha o tamanho dessa bicha pessoal Você tá doido Posta velho Era uma traíra Ai que merda Era uma traírona Massa Agora a massa arrebentou uma aí Chegou Chegou Cadê a cara dela Calma 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 Segura 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 É grande Segura Que bicha grande Calma aí Fossa não Deixa ela brigar Que ela vai dar um Caramba Bicha é monstra Cara Agora que as bichinhas encostou Tem que ver se acertou no beiço Né Não cara Tô vendo um anzol lá Tá vendo É mas tem que ver se acertou só o beiçinho De dentro Pra ela não escapar Ela encostou agora Ela encostou agora Pega na linha devagarzinho Senão você vai se arrebentar Escapar faz parte Puxa bicha Ai um quilo Aqui Ai menina Mostra hein Grande demais Olha aqui A força que eu tô pra segurar ela Pra ver como é que eu vou pegar ela Aqui ó Você não vai pegar por aí não Você vai jogar ela Vai vir pro seco com ela Pra ela vai se bater E vai machucar sua mão Então Segura 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 Foca aí Caramba Ela tava mamando nas três varas Foca pra lá pra ela não Embaraçar nas outras É Essa não mostrou nem a cara Olha lá Tá o manho Ô menino Caramba Galera Olha o tamanho Olha lá Essa dá um Quilo Caramba Agora tem que ver aonde Cê todo É que eu vou te ajudar Deixa ela cansar bem Ela vai querer correr pra lá Aqui tá um problema Tá na pelinha Pesada demais Ei menina Tá boa Tá boa Na tilápia Tchau 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 Eu não entendo o mundo de onça É o tamanho É fácil pra deduzir O tamanho Da Das unhas da bicho Ó o tamanho dessa pata Toma cuidado aí Porque Rapaz Eu não Eu não Eu não quero valer A sorte com isso aqui não Porque qualquer jeito você tá aqui se divertindo com sua família, alguma coisa assim você pode atravessar uma onça aí do nada isso aqui é uma onça de uns 80kg mais ou menos, eu acho que é com certeza, deixa nos comentários aí porque eu vou te falar é é, sei lá, hein é, 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 é o que foi, massa? é, que merda que que foi, filha? hã? ela me arranhou aqui, ó cobra? cobra marrom agora eu não sei qual que é eu sei que ela é média e é marrom vixe, me arranhou olha só, que merda cortei minha mão ali, véi você acha que eu tenho que lavar? eu acho que nós devemos ir pro médico, filha você tem certeza que é cobra? não é cobra, eu sei que é cobra moço? ela é marrom ô, véi então vamos pro médico, filha então bora, então porque eu tô até com medo porque tá até saindo sangue olha só aqui entra veneno assim? depende da cobra como é que era essa cobra? ela é marrom ela não é tão grande assim a cabeça dela é média mais ou menos então a gente já tem que ir pro médico pra ver isso aqui mas tem que saber que cobra é pra já tomar o soro mas quer dizer e o pior é que a gente não é eu não sei qual que é a espécie da cobra mas aqui não tá aparecendo arranhar de cobra não, massa? não, é sim a cobra tem dois dois dentes aqui, ó um de lá, outro de cá então bora arrumar as coisas dessa vez eu não tava usando a bota toda vez eu uso a bota eu falo pra você e E aí